Desenvolvido pela Remed Entertainment e publicado pela Gathering of Developers no ano de 2001, Max Payne conta a história do personagem homônimo. Em agosto de 1998, Max Payne, um detetive da cidade de Nova York, retorna para sua casa após um cansativo dia de trabalho, porém descobre que três viciados em uma nova substância chamada Valkyria haviam invadido sua casa e finalizado sua esposa Michelle e sua filha Rose. Muito deprimido e revoltado com o ocorrido, Max pede transferência para o departamento de narcóticos, onde operava um velho amigo seu chamado Alex Balder, tudo isso com a intenção de acabar com a substância e os seus principais fornecedores, a família Pantinello. Já em 2001, uma vez trabalhando como um agente filtrado na família, Max recebe um recado de um outro agente apelidado de bebê, afirmando ter informações sobre Jack Lupino, o principal suspeito do tráfico de Valkyria, e pedindo que ele se encontre com Alex numa estação de metrô. Uma vez na estação, Max se depara com diversos bandidos que estavam realizando um assalto a um banco ali perto, e após lidar com eles, Max se reencontra com seu velho amigo, porém Alex é finalizado por alguém desconhecido em meio ao diálogo. Esse fato, no entanto, faz Max ser incriminado pelo ocorrido, e a polícia, liderados pelo vice-chefe de Embravura, começa a persegui-lo, e para piorar, o seu disfarce foi comprometido. Max começa então a colocar o seu plano de vingança em prática, e após acabar com alguns chefes menores da máfia, ele descobre a localização do esconderijo de Lupino, como sendo a boate Ragnarok, onde Max o encurrala e o finaliza. Logo após isso, ele conhece a assassina contratada, Mona Sax, que é a irmã gêmea de Lisa, a esposa de Ângelo Puntinello, o líder da família. Mona então revela que ele havia pego o homem errado, pois o verdadeiro culpado por trás de tudo é Ângelo. Os dois decidem trabalhar juntos, pois veem que estão atrás do mesmo objetivo, e ela o oferta uma bebida, a qual Max aceita, porém Mona havia colocado um sedativo, pois não confiava em Max, e tinha medo que ele iria acabar finalizando também a sua irmã. Com isso, Max desmaia e tem uma espécie de pesadelo, onde dentre outras coisas, se lembra de que sua esposa, a qual trabalhava no escritório do promotor público, havia recebido um relatório sobre algumas coisas nórdicas, e ela tentou lhe falar sobre isso, porém, não conseguiu encontrá-lo a tempo. Ao acordar, Max se vê trancado em um porão, tendo sido capturado pelos homens de Puntinello, mas após conseguir fugir, ele é logo abordado por Vladimir Len, da máfia russa, e o rival direto de Puntinello, o qual o promete ajudar com a sua influência e armamentos em troca de alguns favores. Pensando que poderia pegar Angelo desprevenido, Max marca uma reunião no restaurante do Dom, mas logo descobre se tratar de uma armadilha, e após se livrar de todos, ele recebe uma carona de Vladimir, o direcionando até a mansão de Angelo. Por lá, Max confronta os capangas, e inclusive, encontra o corpo finalizado de Lisa, e quando finalmente confronta Angelo, percebe que ele não era nada além de um fantoche nessa trama toda. Mas antes que pudesse obter maiores informações, Angelo é finalizado pelos capangas da verdadeira mandante de tudo, chamada Nicole Horn, a presidente da empresa farmacêutica Aresir Corporation, a qual é responsável pela fabricação da Valkyria. Max logo percebe que se encontra em menor número e se rende, e Nicole aproveita a oportunidade para o injetar uma grande quantidade de Valkyria, na esperança de finalizá-lo e parte com seus capangas para sua fábrica. No entanto, apesar de passar muito mal e ter alucinações, Max consegue sobreviver e persegue a sua nova inimiga. Indo até a fábrica, ele acha um laboratório secreto do exército sob o pseudônimo de Projeto Valhalla. O projeto consistia na criação de uma substância química para aumentar a energia e o moral dos soldados, porém, como os resultados foram insatisfatórios, Nicole havia continuado o projeto por conta própria, e mandado dar um fim à esposa de Max, uma vez que ela estava chegando muito perto da verdade. Porém, Max é obrigado a fugir da instalação, pois os capangas de Nicole começam a explodir tudo para acabar com as pontas soltas. De volta à superfície, Max recebe novamente uma ligação de Bebê, pedindo que se encontre urgentemente com ele. Indo até a reunião, Max afirma que já estava desconfiado de que Bebê era um agente duplo, e que o havia traído e finalizado o Alex. Quando Bebê se recusa a negar, um forte tiroteio é iniciado e Bebê não resiste. Após isso, o senador Alfred Wooden entra em contato com Max e pede que os dois se encontrem, pois tem assuntos em comum para tratar. Uma vez lá, Wooden revela para Max a existência do Círculo Interno, uma espécie de sociedade secreta que tem grande influência, tanto no crime organizado quanto no governo. Wooden então o revela sobre a participação de Nicole desde o início do projeto Valhalla, e pede a ajuda de Max para dar um jeito nela. Definitivamente, com a única condição de que a sociedade deverá ser mantida em segredo, e em troca, ele promete fazer com que todas as acusações contra Max desapareçam. Porém, nessa hora, um grupo de mercenários ataca o local, e a parcela da sociedade que estava presente é finalizada, menos Wooden, que se revela estar, de algum modo, preparado para o ataque. Finalmente é chegada a hora do ataque final ao quartel-general da Aesir, e, com isso, Max começa o seu caminho até a cobertura, e, de repente, ele se reencontra com Mona, a qual revela ter sido contratada pela Aesir para acabar com ele. No entanto, ela se recusa a cumprir o trabalho, e acaba sendo pega em meio ao fogo cruzado com os capangas de Nicole, aparentemente não resistindo. Porém, após Max acabar com eles, o corpo dela já não estava mais no local, sugerindo que, de alguma forma, ela havia sobrevivido. Chegando até a cobertura, Max, enfim, se depara cara a cara com Nicole, e a finaliza, enquanto ela tentava escapar em um helicóptero. Logo após isso, a polícia chega em peso até o local, e o leva sob custódia, e enquanto ele estava sendo carregado para a viatura, Max é capaz de ver Wooden em meio a multidão, o que o deixa contente, sabendo que ele iria dar um jeito de limpar as suas acusações. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, e, se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só, e até mais!